Olha esse cinza do Corvette, tá, 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 está até parecendo a ZZ Top, ué! Combatente do BDA, esse cinza, eu não sei exatamente os nomes técnicos dessas cores aqui, não é mesmo? Mas esse aqui é o Nardo Grey, eu acho. Deixa eu perguntar pro cara que tem o uniforme ali, perguntar qual que é o nome desse cinza aqui. E esse aqui é um Corvette mal intencionado, hein? Olha só o preparo ali, tem uma caixa de ouro na frente ali, olha lá. Sensacional, né? Guerreiros, e o seguinte, o Stance da ZZ Top vai ser esse aí. Ô, grande, beleza, meu amigo? Qual que é o nome dessa cor? X2 Grey. X2 Grey. Isso. É, original BTS? É, uma cor de cinza, né? Se eu não me engano, da linha 2018, 2019. Nós estamos restaurando uma Hilux 2000 lá em Snop, conhece o canal BDA 4x4? Não, sou eu. Anota aí que esse nome você vai falar, pai. Ah, legal. A nota aí você vai falar, pai, esse cara eu não acredito, cara. Você vai falar. E a gente pintou a caminete não é X2 Grey, a gente pintou do Cor do Caminhão Iveco novo. Ah, isso é muito parecido. É muito parecido, eu já vi também. E o Stance dela vai ser esse, rodas pretas, detalhes pretos. E a gente tá restaurando, a Hilux 2000. A gente mexe bastante Hilux, tá? Posso fazer de 4x4 lá em Snop. Sou sensacional. Então esse X2 Grey aqui é do... Ó, o capa preto ali, tá chegando, ó. Esse aqui? É. Não, o Hot Gematica. Ah, o Hot Gematica. O X2 Grey é aquele Maverick cinza que a gente fez no vídeo. É um pouco mais clarinho, esse é mais escuro. Beleza, Batistinha? Tudo bom? Já ouviu falar do canal BDA 4x4? Do YouTube? Desculpa. O canal BDA 4x4 do YouTube. Já ouviu falar? Só de caminhonete? Só de caminhonete? Legal. Dá uma olhada lá, você vai falar. Pô, esse cara tá valendo, eu não acredito, cara. Deve ter eu dar uma foto com ele. Então eu falo assim. Essa cor é original do senhor aí? Da sua paleta de cores? Uma das cores que a gente lançou, que a gente customizou lá na empresa. A Sikens, que qualizou o laboratório e tem pra vender em qualquer loja. Banda ou Sikens no mundo todo. Sensacional. E é criação? Batistinha, BTS? Nota 10. Então fazendo um Hilux 2000 com esse Stance. Mas a cor é a do Iveco, o Caminho Iveco 2023. É o cinza, né? Assim, desse Nardo Grey. Qualquer XP, qual que é o nome da marca? É o nome da cor? Hotchimatic. Hotchimatic. Nota 10. Falou, cara. Aí. Então, terceiro dia do Automé, que estamos começando aqui com a presença do Batistinha aqui, do Batistão e todo mundo junto aí. Não sei se você Batistão, não é o Hugo. É? Rapaz, tá zoadão, hein? Tá zoadão, rapaz? Beleza, guerreiros? Então é isso aí. E assim, após a vinheta, vocês conferem mais detalhes do terceiro dia de Automec. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem nos fala é o Detão. Falamos direto da décima quinta-feira de Automotiva, Automec 2023, da Expo São Paulo. Vamos começar agora o terceiro dia desta feira sensacional. E aí, como vocês viram, começamos vendo aquele Corvette visual Zizitop. Gostaram lá? Fiz o nosso merchan ali da Zizitop ali com o Batistinha. Cara, acho que ele é um dos caras mais graduados aí no quesito restauração e personalização de veículos. Certo, Guilherme? Muito bem. Eu tô aqui, ó. Estou listando da DS ali. Daqui a pouco eu vou dar um pulo lá, falar com a galera lá. E vamos começar o terceiro dia aqui mostrando pra vocês. Tem a DS ali e aqui tem uma coisa interessante. Ontem eu falei do S do freio e aqui tem um eixo traseiro na Tor. Dá uma olhada isso aqui. Vamos lá. Olha que sensacional. Essas feiras, Guilherme, esses mostruários que eu acho interessante, cara. E aí eu quero que vocês tenham o seguinte. Esse aqui é o famoso freio ar de caminhão. Quando você pisa no freio, essa quick aqui, ó. Quando você quer quick, ela pressiona assim, ó. Tem uma diafagma ali e ela pega essa haste aqui e movimenta essa haste. E essa haste movimentada por este varão que por sua vez vem aqui, ó. Olha o S do freio aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo um S aqui? Aí esse S aqui, ó. Quando você pisa lá, ó. Quando você pisa lá, esse... Esse varão aqui, ó. Esse tirante, ele faz assim, ó. No que ele faz assim, ele expande a sapata de freio e a ela. Contra o tambor ela faz o freio, entendeu? Quando você expande aqui, ó. Você pisou no S, ele vira. No que ele vira aqui, ó. É excêntrico. Levanta a sapata e ela vai contra o tambor de freio que tá aqui. E aí freia o caminhão. Beleza? Então dá uma olhada ao tamanho da criança aí pra frear um caminhão. E esse aqui, ó. É um eixo truque, tá? É um eixo que não tem tração. Não tem o diferencial ali. Não tem ponta de eixo. Não tem o cubo. Tração. Esse aqui é o freio normal. Quando o caminhão é trucado, tem o eixo de tração e o eixo do truque. Virei, senhoras e senhores. Sensacional. É bem feito aqui o mostrado do pessoal aqui, ó. Ficou chique show. Tem aqui um simbólico, martelo do Thor. Achei que tava grudado aqui, ó. Poderiam ter grudado ali e falado assim, ó. Se você levantar aí, você ganha um brinde. Deixar ser grudado ali. Show de bola, guerreiros? Então é isso aí. E aqui tá o pessoal da DS ali. Vamos cuidar de novo. Nós vamos conversar com eles ali, guerreiros. Então é isso aí, ó. Terceiro dia da Automec. Eu vou tentar falar com o pessoal que ainda não falei. Negócios, negócios. Business. As business não podem ser filmadas, né? Business é business. Eu vou mostrar pra vocês as feiras aqui. Beleza? A feira é como um todo. É bom, né, cara? Olha só que... Gente, o seguinte. Esse é um evento dessa magnitude aqui que a gente tá assistindo. Vocês estão vendo em primeira mão comigo. Entenda o seguinte. Não tem como alguém fazer algo assim se não estivesse sabendo que o Brasil vai crescer. Gente, independente de qualquer coisa. Eu já falei pra vocês. A gente tem que trabalhar. A gente tem que investir. A gente só não pode parar. Se parar, aí tá a zebra. Beleza? Parou, tá a zebra. Tranquilo? Então não para, gente. Faz da sua parte. Não fica pensando na economia, na indexação do dólar, no preço da grama do ouro, na taxa selic. Faga a mão disso. Na guerra da Ucrânia. Cuida da sua vida. Cuida da sua família. Show de bola? É muito grande, gente. É muito magnífico isso aqui. É muito grandioso. Então a gente tem que ver que ninguém faz isso aqui se a expectativa não fosse boa. Entendeu? Então fica essa mensagem de positividade aí. Beleza, guerreiros? Vamos lá. Vamos agarrar do Nauri aqui. Guerreiros não. É combatentes. Um escrita falou assim. Não, né? Continua com guerreiros. A gente começou com moçada. Mas moçada, guerreiros, todo mundo usa. E combatentes eu não vi ninguém usando ainda. Então vamos mudar pra combatente. Show de bola? Falando em show de bola. Olha esse Mustang conversível aqui. Netão, mas você falou que não gosta de Mustang e carro conversível, Netão. Eu falei. Verdade. Mas quando você vê um veículo neste estado de graça, você vê um veículo neste estado de conservação, você tem que olhar e bater palma. Não importa, gente. Não faz o meu estilo, mas o veículo é sensacional. E Mustang eu acho top pra caramba. Mas não compraria um conversível. Um head top, um cupê. Ok. Agora conversível não. Quanto a 10, né? Olha ali. Gente, olha cada detalhe, né? Cada detalhe. Olha lá uma miniatura lá no painel, tá vendo? Olha lá. Sensacional, né? Então, vamos lá, guerreiros. Como atende, eu sei que é uma feira de mecânica, mas vamos falar a verdade, né? O que a gente gosta mesmo de carro, né? A rede veste com a mecânica é justamente pra isso. Pra ficar mais, passar mais tempo perto dos carros. Olha aí. E eles tendo um Passat pointe aqui, roda orbital. Que foi uma lenda do final dos anos 80. Esse aqui, eu aposto no 87 o ano vivo. Completasse. Aquela lanterna riscadinha. Lanterna riscadinha. Volkswagen. Olha ali, olha só. Olha essas rodas, cara. Essas rodas saíram de linha. Voltaram agora essas rodas, né? Famosa orbital. Banco Ricardo, volante, quatro bolas. Completo, cara. A receita do sucesso dos anos 90, né? De 87, mas dos anos 90 ali. Olha lá. Banco Ricardo. Não sei se você conseguiu ver, deixa eu ver. Não dá pra ver, né? Mas enfim, é volante, quatro bolas, tá? Banco Ricardo. Se não deu pra ver no vídeo aí. Show de bola, né? Aqui no stand da Cabovel, guerreiros. Olha que acabamento. Olha o alinhamento dessa frente. Vou pegar só o porta aqui. Eu vou falar pra vocês o seguinte, ó. Eu tô achando esse passagem melhor que aquela Ferrari, hein? A borracha aqui tá inteirinha, ó. Olha aí. A borracha aqui tá inteirinha. A gente é melhor que aquela Ferrari. Combatente do BDA. É por isso que eu gosto dessas feiras aqui, rapaz. Mas olha só. Quando foi que eu ia encontrar o César Urnianni? Urnianni, mandou bem, rapaz. Tá vendo? Eu ensaiei seu nome tanto tempo que eu falei, um dia eu encontro esse cara. Pois é. E eu também falava assim, um dia eu encontro aí, BDA 4x4, que faz um trabalho incrível aí no YouTube. Que bom te ver, cara. Que bom te ver. Sensacional, cara. Aí, guerreiro, vocês viram. A gente tava fazendo essas tomadas ali. Era Corvette. Não. Show de bola. Ferrari amarela. Sensacional. Cadê as caminhonetes, pô? Cadê as caminhonetes, cara? Cara, quando eu cheguei aqui, eu cheguei na floresta aqui, um túnel. Tá bonito, né? Uma trilha, cara. Sensacional. Só faltou o seu Hilux aqui e era o paraíso. Pois é. Mas você vê isso, né? Impressionante como o mercado de caminhonetes hoje tá muito versátil, né? Picapes pequenininhas, picapes médias. Aí as picapes que a gente já tá acostumada no livro da Hilux, S10, Ranger. E agora a gente tem as gigantonas no mercado. O que significa que o brasileiro, né? Ele é muito diverso quando a gente fala de picape, né? E as picapes, vamos combinar. Hoje você entra dentro delas, você tem o mesmo conforto de um carro de passeio. Então, fica uma informação interessante. Os Estados Unidos é um dos países que mais consomem picapes, principalmente as grandes. Porém, o mundo tá olhando pro Brasil como um dos maiores consumidores de picapes. Tudo isso porque também 70% das nossas vias e rodovias, por incrível que pareça, é de estrada de chão. De chão. Então, faz todo sentido ter essa diversidade de picapes que a gente tem aqui. Inclusive, a Alemanha é um país que cabe dentro do Mato Grosso. E tem muito mais controle de asfalto que o Brasil inteiro. É verdade, exatamente. Então, a gente vê por esses dados o porquê desse boom de camionete e SUV. César, é o seguinte. Aqui, como o Mato Grosso, que é a minha região, deve até fazer a gente entender o porquê que a camionete e a SUV estão tomando de conta. Qual é a explicação dos grandes centros? Segurança, altura? Sim, o que acontece? Mesmo nos grandes centros, hoje, você não tem pistas boas, como você falou. Por exemplo, você pega uma cidade como São Paulo, Rio, qualquer grande metrópole, o pessoal, por exemplo, tem problema de alagamento. Então, quando você tem uma picape, que tem uma capacidade de imersão melhor, onde ele consegue passar por esses obstáculos. Como é uma picape, ele tem uma suspensão mais robusta. Então, ela sofre menos as questões que envolvem impacto em pneu, roda, quebra de amortecedor, enfim. Com o conforto de um carro de passeio, quatro ou cinco lugares. Você tem, por exemplo, a versatilidade da caçamba, que em dado momento você pode estar transportando alguma coisa, mas ele pode ser o seu porta-malas também. E aí, sistemistas como a Keco, que é onde nós estamos aqui, deita de braçada, levando soluções para essas pessoas que têm picape, né? Soluções e personalização. Exato. Que caminhonete, quem queria que teríamos câmbio automático e caminhonete? Pois é. Um sistema que há 25 anos atrás era preconceituoso no Brasil. Sim. Frágil. Você lembra do Chevette automático? Jesus Cristo. Eu não tenho lembrança de coisa ruim, gente. Então, a gente tinha esse tipo de carro e era totalmente fora do mercado. Hoje, câmbio automático é o padrão nacional. Exatamente. E a Keco, ela forne... O que que a Keco tem aqui nessa caminhonete? Essa caminhonete, a Keco acabou personalizando ela, né? Com alguns equipamentos que ela tem, como Santo Antônio, que ela está abrindo lá a abertura automática, né? Que é a capota rígida, né? Por controle remoto. Suporta até quase mil quilos ali em cima. Ela também, né? Acabou aumentando aqui os paralamas pra dar esse ar mais robusto. Que é o famoso do Fender, né? É, fez um lift no carro, levantou ele um pouco, rodas personalizadas, pneus personalizados. Tem o estribo que vocês estão vendo aqui, muito bacana, muito legal. E alguns atributos na dianteira do carro. O que deixou? Todo mundo que passa aqui, até não acha que é uma Toro, né? Em função dela ter ficado grande. Eu demorei a reconhecer que eu piquei na caminhonete e parei pra olhar. Aí falei, cara, é uma Toro anabolizada. É, com o sistema de escoamento de água que a Keco desenvolveu pra fazer com que a água não caia dentro da caçamba, seja conduzida pra fora, né? Então, uma série de soluções, por exemplo, o próprio engate que tá ali. A Keco tá lançando, inclusive, aqui no Automec 2023, aquela fiação que, geralmente, quem faz a instalação de engate tem que ficar puxando o fio e tentando fazer um chicote e fica tudo muito improvisado. A Keco desenvolveu um chicote, até porque você que tem picape, carro, enfim, que tem engate, mas não tem a fiação, o seu carro pode ser preso, pode ir pro pátio, além da multa. Porque você não pode ter um engate sempre. E você precisa deixar ele original pra tirar o carro do pátio. Exatamente, exatamente. São pequenos detalhes de que não é só acessório, gente. É só você botar a luzinha bonitinha, não, tem que ter todo um... O seu carro tem que ter em metro, tem que ter acompanhamento de óculos competentes. Você tá tirando... Tirou a originalidade. Você achou o guarda raiz, você pode arrumar a confusão. Exatamente. O que que tem de Hilux? Tudo que a gente vê aqui, tem pra Hilux? Tem na Hilux. O que acontece é assim, a Keco, como ela é uma empresa que entrega no equipamento original, significa o quê? A própria fábrica... Coloquei muito quebra-mata da Keco. Isso, era tudo Keco. É Keco. Então, você vai encontrar, das mais diversas montadoras, a oportunidade de ter um produto que é desenvolvido junto com a marca, junto com a Toyota, junto com a GM, junto com a Ford e daí por diante. Então, a vantagem é de você ter um produto que foi testado e aprovado pela montadora. E aí ela tem tudo. Tem o Santo Antônio, tem a capota, tem a parte de vedação de caçamba, tem inclusive os lançamentos que saíram agora de novos estribos laterais. Então, o que não falta é produto pra atender aí o teu pessoal, a tua região da Keco. Cesar, eu tenho um bordão no canal, que é o seguinte, o pessoal fala bem assim, o uso severo, definição de uso severo. É aquele carro que você sai de manhã, o carro na esquerda, na direita e vai na escola, no shopping e vai e desliga. Isso. Lá em Sinop, então, eu chamo de uso militar, sinopense e soviético. Soviético? Se você... Dá uma assistida de uns vídeos, você vai ver o que as caminhões fazem lá. Nosso contexto é uso militar. Qual é a resistência da Keco de acessório? Que acessório é uma coisa meio... Estigmatizada como frágil, mas tem uma robustez pra uma aplicação off-road legítima e não estética. Exato. O que acontece? Quando você usa, por exemplo, um estribo como esse, em vez de, numa situação de uso militar, você encostar a caixa de roda ou a caixa lateral, que depois você vai ter um baita problema pra você desamassar, quem chega ali primeiro é o estribo. Então, esses acessórios que a gente vê aqui, eles acabam protegendo o carro pra esse uso. Quem vai fazer o contato com o barranco é os dispositivos ou os acessórios da Keco. Então, eles têm que ser robustos. Porque a ideia é que ele sofra um impacto, que ele não deforme, pra não deformar, por exemplo, uma caixa aqui, que depois você não tem como desamassar, você não tem acesso pra desamassar ela. Então, é muito importante pra esse tipo de emprego, você investir no Santo Antônio, nos para-chocs. Essa quebra por impacto é uma situação, não existe a quebra espontânea. Trepidação, murarquia, aí vai aguentar a roda. Não, não vai aguentar não, não existe isso. Entendeu? Porque os pontos de fixação que você tem dos produtos da Keco é exatamente nos parafusos de fixação original. Então, você não vai fazer furo e adaptação. Plug and Play, o famoso. Plug and Play. Então, como já é o ponto de fixação original da marca, aquele ponto de fixação já é robusto o suficiente pra suportar aquilo ali. Show de bola. Sensacional, cara. Seguinte, quem me segue, não deixe de entrar no canal dele. E lá, vai lá, tá aqui, ó. BBA 4x4. BBA 4x4. Mas é um prazer que os meus seguidores te sigam. E, enfim, vambora. Vambora. Você que é do DBA, se quiser me seguir, César Urnani, seja no Instagram ou no YouTube, vai lá. Vai lá. Todo mundo conhece aqui o piloto, tá aqui testado, a penil e tudo. Show de bola. Brigadão. Obrigado. Valeu, parabéns. Beleza. Tamo junto. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Guilhos, hoje foi o dia de achar equipamento pra caminhonete. Vocês viram aí como que tá top esse vídeo de hoje, hein? Celebridade. Olha aqui, ó. Celebridade que eu encontrei aqui. O Murilo. O Murilo, o Grande Murilo. E aí, cara, como é que você tá? Aí, Guilhos, eu achei aqui, ó. Quando eu bati o olho, já vi. Meu coração até acelerou. Eu não gostava mais ver outros veículos. Até que eu vi um colírio. Olha o que eu vi. Ela mesmo. Ai, Lucas, até que vi. É verdade. Eu não gostava ver outros veículos. Aí, Burilo, vamos lá, cara. A 3MEC aqui, caramba. Eu não conheço o que eu tô conhecendo agora. Não, beleza. Vai ser qualidade? Qualidade. Made em Brasil ou Made em Tingling? Made em Brasil aqui de São Paulo. Diretamente de São Paulo pra todo o Brasil. Show de bola. Guilhos, vamos lá. Esse lado aqui tá o original, é isso? Pessoal, aqui tá o guarda-pó de caixa de rodas original da Hilux, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Um milímetro de espessura. Você consegue acessar aqui ainda o compartimento do motor, beleza? A lama entra aí, que é uma beleza, tá? Agora, do outro lado, a gente vai ter o guarda-pó de caixa de rodas Trimec, tá, pessoal? Aqui a gente tem, vamos perceber primeiramente, fechamento muito mais completo, certo? Deixando basicamente só o braço da suspensão aqui pra fora. E aqui, ó, 2,5mm a 3mm de espessura, beleza, pessoal? Acompanha o kit completo de presilhas, tá? A fixação é realizada na furação original do veículo. Então, não é necessário nenhum tipo de furação aí com a furadeira no seu carro pra tá instalando o nosso produto, beleza? Nós temos também pra linha, pra parte traseira, tá? A Hilux, ela não tem a borracha traseira original, mas nós desenvolvemos aí... Tá instalado ali? Com certeza. Aqui a gente vai ver, né, produto instalado, você não vê o vão aqui, tá? Do outro lado a gente vai ver um vão bem feio e é o produto de qualidade, né, pessoal? Pessoal, a borracha aí com mais que o dobro de resistência do que a original, beleza? 2,5mm a 3mm, tá? Show de bola, hein, guerreiros? Então, guerreiros, olha só que interessante aqui. Um outro lançamento, mas ainda não tá no site. Esse aí não tá no site ainda, viu? Tá feitando de caçamba, mas o breve. E esse aí, o original... O acabamento original na traseira, o vão feio aqui. Se você levantar a caminhonete vai ficar um vão ainda maior, dá pra ver até o outro lado da rua. Show de bola. Então, guerreiros, hoje vou deixar... Precisa só de câmera, nem tinha uma Hilux aqui dentro. Quase que eu vim trazer a minha aqui pra ficar em disposição, porque não tinha Hilux aqui dentro. Ah, não, que isso. A gente traz também. Beleza, obrigado, guerreiros. Show de bola. Beleza, guerreiros, é isso aí. Sucesso, pessoal. Valeu. Qualidade é Tri-Mac, hein? E BDA 4x4. Ah, só aquela do mecânico, ó. Sim. Valeu. E BDA 5x4. Vamos lá, combatentes do BDA 4x4. Aqui é o Netão encerrando o vídeo. Vocês estão vendo essa diferença no áudio? É porque eu tive que fazer a narração do que eu estava gravando. O áudio dessa parte não ficou bom. Ficou muito ruim mesmo. Falhou. Enfim. Algo aconteceu. Mas de qualquer maneira, o que eu vim aqui era não deixar vocês sem saber como estágio estava o polimento do Corvette, incrivelmente cinza, guerreiros. E está lindo, ficando cada dia mais lindo. E eu falo assim, olha o detalhe deste capô. Olha esse friso laranjado. Olha essa faixa preta. E temos ali o nome Mach 1 embaixo da faixa, bem no meio da faixa. E eu comento que esse Mach 1 é o apelido que a Ford usa para falar dos Mustangs dela, né? Que é sensacional, guerreiros. E eu estava falando no primeiro dia, eu falei de carro vermelho, preto, mas esse cinza está demais. Aí eu volto novamente para mim, porque o Nivaldo estava ocupado lá no fundo, fazendo atendimento, apresentação de produtos e mão de obra. E aí ele aparece. Olha que alegria. Fica um amigo, meu amigo Nivaldo. Aí ele falou, tudo bem, cara? Como é que está? Aí ele está explicando o que estava fazendo lá atrás. Falou ao pessoal como que estava fazendo, que já estava no final. E eu perguntei para ele como é que estava o estágio, se ia terminar no sabadão. Aí ele falou, amanhã eu não venho. Porque amanhã eu vou estar lá no fundo, fazendo em tempo real uma demonstração de reparo de pintura. Ele mexe com essa parte de estética e retoques. Então amanhã ele não estará polindo o Mustang, vai fazer esse serviço. Aí ele mostrou ali o detalhe que já estava pronto. Mostrou a frente. Mostrou que não tinha nem uma rebarba de massa. Que tudo que era preto era preto, que era cinza era cinza. Enfim, o carro está fascinante. Fabuloso. Um acabamento primoroso. Realmente esse polimento do nosso amigão Neivaldo aí está nota 10. Aí eu falo para ele, cara, vou te falar com uma palavra. Nota 10. Aí ele ri. A gente se cumprimenta ali. E vai com Deus. Deus abençoe. E eu viro o telefone de frente para mim. Falo do carro aqui. Da beleza que é o Viu Via Cores. Falo também da feira como um todo. E eu começo a falar assim. Águia Automecânica. Aí eu falo. Peraí. Vocês viram que dia de hoje. Batistinha. O piloto César e o Nani. Tem a entrevista com o Fração. Eu falo assim. A entrevista do Fração vai amanhã. Vou sozinho. O vídeo só da entrevista do Fração. Não percam, guerreiros. Amanhã. E agora eu falo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo dia de Automec. Se Deus quiser. E eu falo mais alguma coisa aqui. Eu não consigo decifrar. E aquele abraço. Show de bola. Aproveita e dá like no vídeo. Com essa nação do Betão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho